Música Nós não chegamos a cantar alguns dias, porque suja, agora vai descer o sangue Mata-lhe-a-lhe-paçã, escuta o nome para ela, que eles andam negros solos, e mata-cobre na outra Mata-lhe-a-lhe, porque depois, a minha tia-lhe-a-lhe-a-lhe, levou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Mata-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l O gigante deram uma vez no marido Na Curaíma canta com a Miraquitã Que beleza! Lá na luta e no amor Canta sua cedra para sempre Da chate, vamos ver, vamos ver A Curaíma canta com a Miraquitã Vamo embora, vamo embora Eu aqui volto, mas não Vamo embora no infinito Que melhor a constelação Que mais vamo embora, vamo embora Eu aqui volto, mas não Vamo embora no infinito Que melhor a constelação Forte ela, prece ela Forte ela, prece ela Vamo embora Vamo embora 然 Mas é o filho encantado, toda a mão em seu perdão Bacunaíba, quem não quer ficar primeiro Temos 11 feiticeiros, bata a cobre da Unó Bacunaíba, quem não quer ficar primeiro Temos 11 feiticeiros, bata a cobre da Unó Se enfoque de estrelas, bata a cobre da Unó Bacunaíba, quem não quer ficar primeiro Temos 11 feiticeiros, bata a cobre da Unó Bacunaíba, quem não quer ficar primeiro Liberta a mata, com seu triste coração Negriúdo, mas sou eu, foi a sua salvação E derrotando o gigante, era uma vez jurado Bacunaíba, quem não quer ficar primeiro Temos 11 feiticeiros, bata a cobre da Unió Pela Unió Passou a portuguesa aqui em lugar.